Ae pessoal, estou no meu localzinho de comprar carro, aqui ó, meu vendedor brasileiro, que eu só compro o carro dele, ó, Mercedes, Acre, ó, Cata Lackage, outra, Nissan, BMW, ó, só tem carro bonitão aqui, ó, nesse cara, tá vendo? Quem tem dinheiro, tem, quem não tem, já era, acabei de comprar meu carro dele, vou botar 4 e meia com meu pai depois, pegar meu carro, que eles estão dando uma olhada aqui nele, no carro tudo, vendo que tá tudo certo, se precisar trocar uma coisa, troca, se não precisar, não troca, é isso aí, trabalho pra valer pra caramba, pra ter o que eu gosto, entende? É assim, aqui nos Estados Unidos, trabalho pra você poder ter o que você quiser, e aí ó, olha aí, olha aí, olha aí, aqui é a minha nova jaqueta que eu comprei, bonitona, parece brasileiro ainda, E todos os motivos, ainda sou brasileiro, entendendo? Todos os motivos, é isso aí, comigo é assim, entende? Não sou um vagabundo, sou um cara honesto pra caramba, sincero mesmo, entende? Trabalhador, gosto do meu trabalho, gosto do meu trabalho, gosto do que eu faço, lá, entende? Tenho meu dinheirinho no meu bolso, todo de santo dia, tô com minha caminhonete, aqui, vou devolver esse negócio agora, Põe pra casa, me relaxar com meu dedo de fogo, entende? Vou botar quatro e meia, pegar meu carro, e aí vou viver minha vida numa boa, é isso aí, tchau pra vocês, que eu tô entrando na estrada de volta, E o bagulho é doido, então beijos, saudades, tchau tchau pra vocês aí, vou gigi, tchau tchau